Sem funcionários terceirizados da limpeza, escolas públicas do DF têm aulas reduzidas. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. João, boa noite pra você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Com atraso nos pagamentos referentes ao mês de julho, servidores terceirizados da limpeza em escolas públicas aqui do DF fazem paralisação logo após a volta às aulas. Em Santa Maria, mais de 100 trabalhadores não compareceram nas escolas. As aulas no CAIC, o Colégio de São Sebastião, foram encurtadas na terça-feira por conta da falta de limpeza. Foram percebidas paralisações em massa em São Sebastião, Sobradinho e também em Santa Maria, onde mais de 100 servidores, como eu disse, não compareceram. Segundo o sindicato, trabalhadores responsáveis pela limpeza em 14 regiões fizeram paralisações com o Plano Piloto, Paranoá, Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2. A Secretaria de Educação sugere às empresas que cortem os pontos dos trabalhadores que não compareceram ao trabalho, já que não foram notificados oficialmente sobre a greve pelo sindicato. De volta com você, Carol. Boa noite e até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. Em Pítima, depois de uma reunião de mais de duas horas, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski e do Senado, Renan Calheiros, acompanhados de líderes dos partidos, definiram hoje como será a sessão de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Pelo rito definido, não há uma previsão do término do julgamento. A data de início já havia sido definida. Quinta-feira, 25 de agosto. E haverá sessões no fim de semana somente se for necessário para a conclusão de depoimentos de testemunhas, que é a primeira etapa do julgamento. A Juliana Cury tem mais informações para a gente. Vamos falar com ela aqui de novo no telão aqui. Juliana, e aí, Juliana? Quais são as informações? Pois é, Carol. Ficou definido todo o cronograma, né? Vou falar como é que ficou. Olha, ficou assim. Como você disse, na quinta-feira que vem, dia 25 de agosto, começa aí o julgamento final com o depoimento de testemunhas. Na sexta-feira, dia 26, continuam os depoimentos de testemunhas que podem se estender até a madrugada de sábado. Aí, na segunda-feira, dia 29 de agosto, será o tão esperado depoimento da presidente afastada, Dilma Rousseff, e ela, inclusive, já confirmou que vai, sim, ao Senado. Ela terá 30 minutos para falar e aí, depois, vão falar os advogados de defesa e de acusação. Os senadores também poderão fazer perguntas à presidente afastada que poderá responder ou não essas perguntas. Nessas perguntas, ela vai ter o direito de ficar calada a depender do questionamento. Na terça-feira, começa o pronunciamento dos senadores e, finalmente, será encaminhada a votação nominal e também eletrônica pelo telão, o telão eletrônico. Para ser aprovado o impeachment, são necessários os votos de 54 dos 81 senadores, a maioria absoluta. Se for aprovado, aí a presidente é afastada definitivamente, senão, ela volta e reassume a presidência da República. Lembrando que não há uma data prevista para terminar esse julgamento. A gente tem data para começar, não tem data para terminar, porque tem todos os ritos no meio do caminho. O Lewandowski vai fazer um resumo do processo. Então, a gente segue acompanhando. A gente sabe só que a semana que vem vai ser bem longa, Carol. Com certeza, né, Juliana? Boa noite para você, obrigada, viu? Dos 1.521 detentos beneficiados pelo Saidão do Dia dos Pais, 13 não voltaram aos presídios e um morreu em um acidente de carro em São Sebastião. No fim de semana, foram dois crimes envolvendo presos do Saidão, um cárcere privado de um casal em Samambaia e um assalto a uma distribuidora de bebidas. E os efeitos do impasse entre o GDF e a Polícia Civil estão ainda mais fortes depois da entrega coletiva dos cargos. O atendimento em várias delegacias ficou prejudicado nesta quarta-feira. Após a entrega de cargos da Polícia Civil, a população sofreu para registrar ocorrências. O dia foi tumultuado na 21ª delegacia, que fica no Pistão Sul. Quem tentou ser atendido esperou mais de uma hora. Cerca de mil servidores da Polícia Civil do DF decidiram em Assembleia nesta terça-feira entregar os cargos de chefia ao governo. Segundo o presidente do Simpol, Rodrigo Franco, o governador se recusa a negociar com os servidores. Estamos entregando aqui porque houve uma quebra na relação de confiança entre os policiais civis e o governo do Distrito Federal. Com a falta de funcionários, as investigações ficam paralisadas, prejudicando o atendimento. A gente vai continuar registrando as ocorrências, mas as investigações já estão prejudicadas há algum tempo em razão da falta do efetivo que nós temos e da falta de condições adequadas de trabalho. Mesmo com problemas, em algumas delegacias não houve mudanças no expediente. Crimes graves, como homicídios ou estupros, continuam tendo prioridade de registro em todas as DPs. Para o diretor-geral da Polícia Civil, a entrega dos cargos nesse momento não significa abandono da polícia. Não haverá um abandono, que o que está tentando é dar uma conotação de que eles vão entregar e vão abandonar as delegacias. E os policiais civis, os delegados, os agentes, todos nós, nós temos uma responsabilidade. E não é um cargo de chefia, no entender dos nossos policiais, que vai mantê-los ou movimentá-los dentro dessa estrutura. Veja a seguir, sessão no Congresso Nacional comemora 10 anos da Lei Maria da Penha no próximo bloco do Banco de Cidade. Até já.